E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, pack de trajes masculino que a galera tava pedindo muito lá, maninhos. Vamos fazer um pack, tá? Vários trajes aqui, aqui estão as matrizes, tá? Esse daqui, ó, vou bugar, que é o xadrez, aquele que mudou, tá? Mudou a japona, tá? Vou mostrar pra vocês qual é a japona agora, que mudou pra fazer as golinhas, ok? Gurizada, vamos que vamos, tá aqui, tá? Esse aqui é o coldre cinza, tá? Agora mudou, tá? Mudou a configuração, vou botar coldre da polícia nos trajes, ok? Tem um verdão, que é teste meu, tá? Esse verde vai precisar de um coldre verde também, ok? Tem o cinzão, que eu vou ver se tá funcionando, que esse traje é bom também. E esse aqui é uma surpresa também, um traje com colete do lixeiro, manos, tá? Macacão bugado com moletom, vai ser uma coisa de louco, vocês vão ver. Esse pack vai dar o que falar, ok? Vamos feitar aqui os trajes aqui pra vocês, ok? Gurizada, vou vestir esse primeiro aqui, vou mostrar pra vocês a quantificação, tá? Primeira coisa, a gente vai em bustiers e coloca esse número 17, que é o de renda branco, ok, maninhos? Por baixo, tá? Por baixo desse colete, tá? Tem que vestir esse colete. Eu vou tirar o colete pra vocês aqui, tá? Eu vou em inventário, eu vou em colete balite pra vocês dizerem, ah, eu não vi. Tá, esse daqui, ó, tá? Esse bustier de renda branco, ok? Tá, maninho? A japona, cara, essa japona, essa a gente vai em jaquetas esportivas, tá? E coloca esse número 101, tá? A térmica azul, valeu, maninho, tá? A calça, maninho, é a calça de transferência, você já conhece. Por que que é transferência? Que tudo que você colocar lá no masculino pra transferir vai ficar nela, tá? É a calça de transferência. Valeu, maninhos, ok. Gurizada, seguinte, eu já tinha gravado e tive que gravar por cima porque eu fiz um erro lá, depois vocês vão ver no final, tá? Mas não foi agora. Gurizada, coloca esse tênis backsize cinza aqui, tá? Esse tênizinho aqui vai dar um tênizinho preto, tá? Tênizinho de skate preto. Esse daqui, maninhos, é o golinha branco, tá? Esse daqui vai se transformar num golinha branco, tá? Por baixo vai ser esse bustier. E a jaqueta, mano, esse bustier azul petróleo, tá? A japona, a japona, jaquetas esportivas, tá? Eu vou colocar essa número 99, ok? A calça e a calça de transferência, vocês não precisam falar, tá? Não muda a calça de transferência. O tênis, mano, vai ser esse tênis de skate número 18 que se transforma num sapatinho branco. Top, sapatinho branco, tênizinho branco. Top lá no masculino. Próximo traje vai ser o bugar, mano. Por quê? Porque eu posso, vou fazer aqui um xadrez, cara. Um coletizinho xadrez. Pra colocar esse coletizinho xadrez, a gente vai, tira esse coletizinho utilitário, tá? Vou mostrar pra vocês se vocês vão em blusas. Deixa eu achar aqui, maninho, tá? Deixa eu deixar sem colete, é... Como é que é? Acho que é blusas esportivas, camisas esportivas. Onde é que tá? Onde é que tá? Deixa eu procurar aqui, maninhos, tá? É, não é aqui. Cruzada, é a seguinte, lembrando que essa segunda parte é pra fazer o colete... Pra fazer o colete xadrez, tá? Se você não quiser fazer o colete xadrez... Eu não tô achando aqui, mano. É, vamos lá. Cadê, cadê blusas... Tô achando aqui, é de esportivas, alguma coisa. Eu não me lembro se é camiseta, camisas esportivas ou é blusas esportivas, blusas especiais. Não, não é aqui. Cruzada, se você não quiser o xadrez, você pode bugar uma camiseta com... Uma camiseta qualquer que vai ficar com aquela golinha comprida, com golinha com manga comprida, ok? Pô, não tô achando aqui, mano. Tô cabeceando, tá? Essa aqui, tá? É camisas esportivas, regata nadador cinza número 23. Colocou ela por cima dela. Você vai colocar... É... Você vai colocar esse aqui, ó. Que é o colete utilitário, tá? Coloca por cima. Agora nós vamos fazer a preta, tá? Também nós vamos colocar o colete xadrez, que eu acho muito top o colete xadrez, tá? Tá? Lembrando que essa daqui vai se transformar numa camiseta preta. Tá? Por baixo, uma camiseta preta, tá? E, gurizada, ir pra bugar é a mesma coisa. A única coisa que muda, mano, nesse traje vai ser o bustier, que vai ser o branco, tá? O derrenda branco, que fica preto, ok? E vamos... E é o mesmo bugar, tá? É o mesmo bugar. Vai usar esse mesmo coisa, que vai ser só o xadrez. O tênis vai ser o mesmo, tá? Porque eu vou usar o tênizinho branco lá no masculino. Gurizada, agora vamos ver essa daqui, cara. Essa daqui... É... Vou fazer uma... Eu vou fazer uma... Essa aqui é a matriz do coldre, tá? A gente vai em camiseta tráfico de armas, coloca a número 60, tá? A última. E agora... Era a jaqueta de couro, agora mudou, tá? Agora é a jaqueta de trabalho, lembra? Essa aqui, ó. Tá? É a número 24, ok? A jaqueta de trabalho. A calça de transferência, tá? Eu ia fazer um cinza, só que eu gravei antes, tá? E fiquei com esse tênis aqui, que dá o branco, gurizada. Tinha que ser o tênis backsize cinza pra poder dar aquele preto, tá? Então vai ficar um tênisinho branco, mas tudo bem, manos, tá? Depois vocês mudem esse tênis, não coloquem aquele tênis que eu botei. Vamos fazer um verde, tá? Pra o verde, a gente vai colocar essa camisa polo, tá? Essa camisa polo aí, ok? Pra ficar um tênisinho camuflado no masculino, a gente vai em tênis esportivo e coloca esse... A gente vai em tênis e coloca esse backsize verde oliva, que é tênis de skate, ok, maninhos? E a luva cirúrgica branca. Pra bugar, a gente vai colocar um coldre, tá? Só que pra ficar com a luva verde no masculino, esse coldre eu vou ter que botar a luva cirúrgica, tá? E a mesma coisa, mano, não mudou nada, tá? É a mesma matriz do coldre, só que eu vou colocar o coldre no meu traje verde, tá? Então você vai usar esse daqui. Esse aqui é só do coldre, tá? Eu vou colocar naquele traje verde, tá? Tá aqui a codificação, jaqueta de trabalho é a mesma, pêssego, tá? E a camisa tráfico de armas. A calça de transferência. E o tênis é o mesmo e a luva é a mesma, tá? Do verde, que é a luva cirúrgica verde, se transforma numa luva verde no masculino. Ok, gurizada? Agora, maninhos, nós vamos fazer aí o cinzão, tá? A gente vai usar essa campo fechada verde, essa jaqueta de trabalho. A camiseta, a camiseta tráfico de armas, a calça de transferência. Só que o tênis nós vamos usar esse pack cinza preto, que se transforma num tênis de skate cinza no masculino. Fica top. A luva é a luva de transferência, ok? Próximo traje é esse também, que a gente precisa de dois pra transformar um, tá? É a do lixeiro. A gente vai fazer o seguinte, manos. A gente vai em camisetas por dentro. Deixa eu achar aqui. Camisetas por dentro. Camisetas por dentro. E vai colocar essa preta, ok? Essa clássica preta. Por cima, essa jaqueta de couro número 75, ok? A calça, manos, é a de transferência, que vocês já sabem. Só que, pra dar um tênis do tron laranja, a gente vai botar a bota chocolate aqui, ó. Vamos em bota, vamos colocar essa 33 aberta chocolate, que transforma num tênis do tron laranja. A luva é a luva de transferência número 4, que você já sabe. Pra bugar ela, nós vamos bugar com este traje aqui, que vai colocar aí, ó, uma japona bugadona com um macacão. Vai ficar top o traje, tá? Pra fazer isso, nós vamos com as camisetas por dentro e coloca o número 76, que é a arregaçada Sandcastle, ok? Por cima dela, essa japona, essa jaqueta de couro, tá? Jaqueta de couro número 42, que é com cinto vermelha, tá? Essa aqui é a de bugar, tá? A gente vai transferir, a gente vai passar pra aquele lado do lixeiro. A calça de transferência e a mesma bota, tá? Coloca a mesma bota, ok? Pra ficar... Coloca a mesma bota da principal, tá? Tá aqui. E pra transferir agora, maninhos? Você vai colocar um traje qualquer da Chica Louca aí, tá? Trajezinho da Chica Louca, ok? Vai dar uns tiros, ok? Vai recarregar a arma e vai se matar. Lembrando, sargento, meu, não transfere. Faça isso numa sessão por convite, tá? Tem que fazer como eu tô fazendo aqui pra poder dar certo de primeira, maninho. Faça numa sessão por convites, ok? Curizada, se matou, a gente vai em GTA Online. Criador, ok? E vamos criar aquela corrida terrestre, tá? Ah, eu tenho salvo pra corrida também, tá? Também funciona, mano. Podendo testar é a conta, ok? Vamos lá, vamos criar uma corrida terrestre. Criar uma corrida. Corrida terrestre. Lembrando que eu tô fazendo no Xbox One. A conta recruta que pode ser sua, mano, tá? Título qualquer um, tá? Curizada, essa conta vai ser sorteada mês que vem, em fevereiro, tá? A conta para os nossos inscritos, não é? Patrocinadores, tá? Descrição qualquer um, foto qualquer uma. Curizada, voltando aqui fazer vídeos com a recruta. No biro básico do jogador, a gente bota dois e coloca ponto a ponto, ok, maninhos? Vai colocar o acionador aqui, maninho, tá? Coloca o acionador. Puf, aqui tá bom. Câmera do lobby, tira outra fotinho. Curizada, a conta recruta voltando pra vocês aqui, maninhos. Agora, Curizada, estamos upando ela, já tá no level 101, 102. E agora, um paquizão de trás aí pra essa conta ficar top. Já tá com bastante grana, maninhos, tá? A conta recruta, a conta que a gente começou do zero no canal. Lembro do recruta o general? Tá quase general o nosso recruta, maninho. Curizada, vou dar uma apuradinha no vídeo. Volto com vocês depois que eu testar, valeu? Fui. Curizada, Pelona, depois de testar a corrida, a gente confirma. Ok, tem que ser rápido aqui pra não perder, tá? A gente vai em GTA Online escolher personagem. Rapidão. Não perde muito tempo aqui. Ok, maninhos. Vamos lá. Curizada, muito cuidado nessa hora aqui pra não excluir o principal, mano. Tá? Tem gente que perdeu contas com corridinha, contas mod excluindo errado, mano. Pelo amor de Deus, não me façam isso, tá? Ok? Esse aqui é um traje que eu não queria perder, que tinha na recruta, tá? Que eu gostei desse traje. Então, eu deixei ele vestido. Lembre-se que lá, escolha esse daqui pra excluir. Ok? Confirma e digita excluir. Lembrando que lá no meu... Eu enchi os slots com o mal vestido, que é um traje padrão lá no... Lá no meu principal. Não esqueçam disso, mano, tá? Eu não falei no início, mas não esqueçam de fazer isso daí, tá? Excluir agora foi ficar apertando o P, se for no Xbox One, ou bolinha no PS4 pra gente cair no modo história. Isso aqui tem que ser rápido, tá? Curizada, o que eu fiz? Esse traje que eu gostei, eu só vi no último slot. E nos outros, eu enchi com o traje mal vestido, que é traje padrão pra gente poder bugar. Curizada, não pode deixar vazio, tá? Não pode deixar slots vazios, senão não transfere. Tem que encher os slots com slots padrão. Curizada, volto com vocês transferindo os trajes, ok? Curizada, aqui tem que ser rápido, tá? Quando cair no offline, antes de mexer... Antes de mexer o Franklin ou o Trevor ou sei lá que você tem aí, tá? Ó, nascer aqui, start, GTA Online, jogar GTA Online e ir, ok? Ou sessão por convite também funciona. Curizada, Pelona. Volto com vocês transferindo os trajes. Lembrando, hein? Antes de fazer os trajes aqui no feminino, mano, você tem que encher os slots do masculino lá com trajes padrão, ok? Eu deixei uns 16 slots com traje padrão. Tá sempre deixar a mais do que a gente vai fazer, ok? Tamo junto, volto com vocês transferindo os trajes. Fui! Curizada, Pelona! Pra pegar o primeiro traje, a gente precisa desse serviço aqui, né? Que é o Disputa Trabalhista, mano, tá? Você já sabe como é, é do com, né, Mr. Zombie? Tá o Mr. Zombie Manivele aqui comigo, mano. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos procurar onde é que o Recruta tem apartamento, mano? Onde é que o Recruta tem apartamento aqui, mano? É aquele na praia, né? Como, mano? Eu tô aqui gravando. Onde o Danny morre direto. Sim. Aquele cemitério na cidade. Aqui perto da... Aquele pertinho do... Onde tem o... Onde tem o escritório de pobre ali, mais pobre, mais barato. Aquele ali na frente. Sim, 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 sim. Tá. Foi o que o Mr. Zombie falou. Vamos ver se tem mesmo, tá? Curizada, a gente não sai... Eu não sei onde é que ele tem. Eu sei que a gente já foi gravar antes e eu fui lá no... No Eclipse Tower, ele não tem lá. Cuidado pra não morrer, Mr. Zombie, que a gente só tem uma vida. Vamos chegando aqui. Beleza. Ai, puff. Cai bonito, vamos lá. Vamos ver se tem a bolinha aqui pra gente salvar, gurizada. Pra salvar o traje, aproveita e já salva uma calça vermelha, né, mano? Já pode usar, fazer um trajezinho vermelho aí. Fica facinho, facinho. Tá aqui a bolinha. É aqui mesmo, mano. Vamos lá. A gente vem em cima da bolinha aqui. Aí se mata em cima da bolinha, tá? Aqui, se mata em cima da bolinha. E agora vamos entrar num apartamento aqui pra poder salvar o traje. É facinho, facinho. Mas pra esse traje nós vamos usar só o colete, tá, gurizada? Só o colete. Gurizada, desculpem o eco aí, mas não sei porque os grupos da Live tem muito eco, mano. Hoje o Manivere tá comum, tá? Parece que tá com as caixas do som do lado dele aí. Vamos ver se a gente entra aqui. Vamos mudar aqui. Vamos lá, gurizada entrando aqui, ó. Qualquer um dos apartamentos. Lembrando que essa conta pode ser sua, tá? Pra ganhar essa conta você tem que ser inscrito do canal do Manivere e do canal Dicas do Sargento. Ok. E gurizada aí também inscrito do canal do Marechal, mas enquanto o Marechal não postar vídeo eu vou dizer pra não se inscrever. Pra deixar ser vagabundo. Vamos lá, vamos entrar aqui. Se até a hora de eu sortear o Marechal tiver posto um vídeo, eu faço propaganda no canal dele, senão eu vou cagar. Vamos lá, a gente vem aqui, ó. E salva o traje, tá? Vou salvar lá embaixo, ok? Vou em aqui, ó. Salvar os trajes. E... Prontinho. Gurizada, volto com vocês agora. Transferindo os trajes do Corpo Guardado. Tamo junto. Volta comigo, gurizada. Tamo junto. Valeu. Fui. Tamo junto. Gurizada, pelona, pra transferir o primeiro traje, tá? Eu peguei a calça vermelha. Vamos ver como é que fica com a calça vermelha, tá? Visto que não tem como botar outra calça, porque senão desbuga o colete, tá? O Mr. Zombie tá entrando aqui, ó. A gurizada tem que ser posto jogador, tá? O Mr. Zombie entrou aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Eu queria colocar uma calça, mano. Uma calça de combate. Mas não dá pra mudar, senão perde o colete, tá? Então nós vamos ver como é que fica com a calça vermelha, esse primeiro traje. E depois, mano, eu volto com vocês com os trajes transferidos, ok? Aqui você já sabe como é que faz a transferência, fazer a transferência desse primeiro aqui. E aqueles debugados, você sabe que tem que passar duas vezes. Então não tem frescura, tá? Eu vou vestir o traje aqui, ó. E vamos ver como é que fica com a calça vermelha aqui, maninhos. Esse traje fica top, tá? Fica com o colete pesadão. Camisa por baixo. Camisa esportiva junto com camisa preta de gola por baixo. Então fica um traje bem top, mano. Os próximos, aqueles que são com colete xadrez, mano. Eu já fiz no canal, você sabe como transferir. Pô, ficou bem da hora, mano. Ficou aqui um trajezinho vermelho com calça vermelha. Depois a gente pode botar um óculos vermelho, uma máscara vermelha com capacete preto. Vai ficar da hora. Curizada, aqui, ó. Topzera pra vocês. A gente vai em estilo acessórios e vamos colocar o respirador e sair. Gostei do traje, mano. Ficou bem top. Depois eu vou mostrar pra Curizada na sessão. Curizada, volto com vocês com os trajes transferidos aqui, ok? E com a galera fazendo showroom aí. Vocês vêm comigo, Curizada. Tamo junto. Curizada pelona. Ih, mano. Voltando aqui, maninho. Seguinte, mano. Aqui estão os trajes, tá? Deixa eu mostrar o primeiro traje que eu fiz. O que achou dos trajes aqui, ó. O primeiro traje foi esse daqui, maninho, tá? Que eu ia fazer com calça meia na canela de combate. Só que como não dá pra tirar a calça meia na canela de combate, mano. Que vocês viram lá. Eu acho que ficou legal com essa calça vermelha, né? Coloquei a máscara vermelha pra combinar. A matriz tá aí pra vocês, ok? Gostou desse aqui, Mr. Zombie? Top? Top demais. Ok. Próximo traje, mano. É os que já tinham no canal, mas a galera não sabia fazer porque mudou a japona, tá? Então tá aqui o xadrezinho branco, que eu acho muito chavô esse traje. Esse traje pra mim é um... Eu acho... Cara, eu adoro esses trajes aqui, tá? Lembrando que eu botei o colete, tá? Mas se você vestir uma camisa, né? Se você vestir uma camisa com estampa, aquelas camisas utilizadas, que tem perfume, que tem caveira. E você entrar e colocar só a parte do primeiro sem o bugar, que o bugar é o xadrez. Você fica com essa aqui com manga comprida e com a pintura bugada também fica da hora. Mas eu acho mais legal o xadrez, ok? Tá aqui, a matriz tá aí pra vocês, ok? Isso aqui precisa de dois pra fazer. Vocês sabem disso, ok? Passa uma e passa a outra. Esse aqui já tem no canal, só mudou a japona, ok, maninho? Se o pessoal tá dando pra fazer, não tava conseguindo. Próximo traje é a versão preta, que eu acho bem chavosa também. Não mudei o tênis, tá? Mantive o tênis branco também, que eu acho que fica legal. E uma calça aí, peguei uma calça... Lembrando que tanto esse, gurizada, tá? Tanto esse como esse. O que que eu fiz? Eu só vesti a calça essa aqui, tá? Essa aqui é calça de justa, tá? Essa aqui é uma calça justa branca. Você vai lá em calça justa e veste ela. E essa aqui é a calça de terno preta, listrada, tá? Que fica top nesse traje em versão preta. Tá aí a matriz pra vocês do traje preto, ok, maninho? É... Vamos lá, próximo traje, maninhos. É esse daqui, tá? Que só é um coldre, tá? A única coisa que é um coldre. Vestir uma calça cinza, só que eu caguei palmister zombie. Eu era pra ter pego o tênis que fica a matriz cinza e peguei o tênis. Tá? Não usem esse tênis que tá aí na matriz, tá? Usem o tênis do traje 1, tá? Que é esse aqui, ó. Usem o tênis que é desse traje aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês, ó. Que esse dá o tênis que eu queria. Essa corzinha preta lá que vai ficar da hora no traje, tá? Mas eu fiz errado lá e deixei vestido esse branco. Mas tá aqui o traje, tá? Com o coldrezinho da polícia também. Que agora mudou, tá? Não é mais jaqueta de couro, é aquela jaqueta pêssego lá, ok? Tá aí a matriz pra vocês do coldre, tá? A única coisa que muda dos coldre é que o cara muda o sapato que você quer pra bugar com o traje que você quiser, ok, maninho? O próximo traje é esse verde aqui, mano, tá? Esse aqui precisa de dois pra fazer, tá? Precisa de dois não, né? É esse aqui que eu buguei, tá? E eu fiz o coldre, tá? Eu fiz o coldre pra ele, coloquei o coldre. Olha aí que ele tem coldre, tá? Tem coldre. E coloquei a luva cirúrgica azul no feminino que se transforma nessa luva verde que não existe. Já viu pra vender essa luva verde aqui, ô Mr. Zombie? Já viu pra vender essa luva verde? Não existe. Já viu pra vender essa camisa verde aqui? Não existe também. É todo bugado. Esse traje é top, tá? Traje zero é top pra vocês. Tá aí a matriz, ok? O próximo traje é esse aqui, mano, que é o cinzão que eu já tenho no canal, mas permaneceu a mesma coisa. Acabei fazendo ele, tá? Eu acho bem da hora esse traje. Essa camisa não existe também. Essa camisa aqui não existe. E buguei com o coldre e tá aí pra vocês a matriz, ok? O próximo traje, mano, é esse aqui, o último traje. Esse precisa de dois, tá? A única coisa é que você passa um e passa dois, ok? Passou um, passa duas vezes, né? O primeiro e o de bugar e se transforma nesse traje bem top, né? Com colher de xadrez, calça meia na canela. Só o que você tem que fazer, mano, antes de transferir, é vestir aquela calça de golpe preta que ela vai se transformar em meia na canela no porco fardado. E aí, gostou dos trajes? Tá aí pra vocês, tá aí a matriz. Curizada, Pelona, muito obrigado a todos. Obrigado, Mr. Zom, pela ajuda. O Manivet teve que sair. E até a próxima, com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. A galera pedindo traje, maninho! Ih, voei! E tá aqui os trajes masculinos pra vocês, paquizão. Alguns já tinham no canal, outros são novos, ok, maninhos? Deixa eu ver aqui. Mr. Zombie. Valeu, Curizada, Pelona, grande abraço a todos. E até a próxima, com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Tamo sempre junto. Valeu, Mr. Zombie, tamo junto. DSGT domina, ok? Quanto a recruta pode ser sua, maninhos, tá? Daqui a pouco vamos sortear essa super conta para os patrocinadores. Não, para os inscritos do canal. Valeu, mano. Grande abraço a todos e... Valeu, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.